Enquanto a Itália fez um treino secreto, a seleção da Espanha permitiu a presença de jornalistas no campo da Universidade de Fortaleza na noite passada. A Fúria, campeã do mundo e da Europa, sonha em repetir a goleada de 4 a 0 pela final da Eurocopa sobre a Azurra na semifinal da Copa das Confederações. Mas o meia espanhol Sesc Fábregas e o atacante Roberto Soldado ainda são dúvida para a partida no Estádio Castelão na tarde de quinta-feira. Os dois jogadores se recuperam de dores musculares após a vitória de domingo contra a Nigéria. Já na equipe italiana, um desfalque de peso está confirmado. O centroavante Mário Balotelli sofreu um estiramento na coxa e deixou o Brasil segunda-feira para ser tratado em Milão. A Copa das Confederações começou no dia 15 de junho. A final do torneio acontece neste domingo no Maracanã.